Um esporte formado por subidas, descidas, trilhas de pedras e diferentes tipos de obstáculos. No meio da mata fechada, o atleta desaparece durante o percurso. A pista natural dá um charme a mais nesse esporte que cresce a cada ano. É o mountain bike cross country, uma modalidade olímpica que exige muita resistência. É a modalidade que mais tem técnica, desafios, obstáculos durante a prova. Aquela alegria de você pegar de subidas muito difíceis, descidas rápidas, técnicas, congalhos. A parte técnica é o que traz alegria para esse esporte, a dificuldade e a superação. Pedalar em pistas irregulares não é nada fácil. É preciso se preparar bem para uma maratona, por exemplo, de 5 quilômetros, que sempre acontece no Parque Cerrado, região sul de Goiânia. Numa competição, o mais importante não é a velocidade, e sim conseguir terminar o percurso. Eventuais contratempos, claro que acontecem. Por isso é bom estar sempre bem preparado. Não é mesmo, Lucas? Acidentes acontecem, né? E pode acabar até com a brincadeira. Com certeza. Se ainda mais se esquecer a câmera de ar, aí fica pior ainda, né? Uai, furou o pneu e eu acho que furou de novo. Tem mais um buraco. Vamos procurar ele aqui, saber cadê ele. Bom que ele conseguiu ajuda para resolver o problema. Esse tipo de esporte é bastante completo. O atleta precisa ser explosivo para encarar uma pista que a natureza caprichosamente escopiu no meio da mata fechada. Por isso, quem pratica o cross country nunca vai encontrar um percurso igual ao outro. Cada pista tem um nível de dificuldade, cada pista tem uma técnica. Tem pistas que são mais off-cumber e tem pistas que são mais trechos de raízes. Cada pista tem uma diferenciação da outra. O mountain bike cross country também serve como terapia. Depois que conheceu o esporte, Samuel, de 14 anos, se reencontrou. Melhorou as notas na escola e o relacionamento com outras pessoas. O Samuel é autista. Mudou tudo, mudou minha parte escolar, mudou minhas amizades, melhorou tudo. Correr é tudo, tudo bom. Quem nunca correu, quando corre, não quer parar mais não. Ele já participou de alguns campeonatos no estado, mas nunca venceu. Pensa que isso desanima? O garoto é persistente. Meu sonho é tentar ser campeão brasileiro e vou lutar e vou tentar e vou conseguir. Tem que treinar muito. Tem que treinar muito, não é fácil não. Em Goiás, a Federação Goiana de Ciclismo é a responsável em divulgar esse esporte. Hoje já são 207 atletas inscritos e que participam de campeonatos pelo Brasil à porta. Devido ao volume de eventos e ao nível desses eventos, grandes nomes vêm surgindo, tanto no estado de Goiás, que sempre foi uma potência no ciclismo, quanto a nível nacional. E quanto mais eventos a Federação de nível nacional e internacional trouxer para o estado, mais atletas de fora a gente atrai também. E para encerrar, o pessoal fez questão de deixar um recadinho para um certo apresentador. Goiás Silveira, nós estamos esperando você aqui. Você falou que nós é louco de ter de Papirinopsis. 150 km, saí de madrugada, lá foi fácil. Aqui sim o bicho pega. Estou te aguardando aqui, meu amigo. Um abraço, hein? Estou te aguardando aqui, meu amigo. Estou te aguardando aqui, meu amigo. Um abraço, hein? Estou te aguardando aqui, meu amigo. Um abraço, hein? Estou te aguardando aqui, meu amigo. Um abraço, hein? Estou te aguardando aqui, meu amigo. Um abraço, hein? Estou te aguardando aqui, meu amigo. Um abraço, hein? Estou te aguardando aqui, meu amigo. Um abraço, hein? Legenda Adriana Zanotto